Mirantes de São Bernardo, em São Bernardo do Campo, na Rota dos Restaurantes, últimas unidades. Fez um super sucesso, mas continua fazendo ainda, e tem algumas unidades. Então você que se interessa, vá lá conhecer esse sobrado de três dormitórios. Olha, na Rota dos Restaurantes, vamos falar da localização, Cícero. Bom, você é em São Bernardo, na Rota dos Restaurantes, sai da 23 da Via Anchieta. Você pega Maria Sevidei de Marque, e quando chega em frente ao restaurante de São Francisco, você vira à direita na Rua Matheus de Marque, você já tá no local. Tem tudo ali pertinho também, tem McDonald's, tem Walmart, Shopping, ABC tá a quantos quilômetros? Tá a 4 quilômetros, Shopping ABC, e é fácil acesso a todos os lugares. Tem ônibus, né, que leva até o metrô, tem escola? Tem escolas, várias escolas, tá, de primeiro e segundo grau, padaria, supermercado, tem tudo por perto. O acesso é pela Anchieta, né? O acesso via Anchieta, saída 23. Então a gente tá te falando de sobrados de três dormitórios, com lavabo, copa, cozinha. Copa, cozinha, lavanderia, quintal, tá, duas vagas de garagem. Repete, duas vagas de garagem? Duas vagas de garagem. E quanto é que mede o sobrado? Ele tem 72 metros quadrados, são três excelentes dormitórios. Tem segurança? Segurança planejada há 24 horas. Quem tá realizando? A Biterra, em Terra Paulista. Ó, como é que você vai pagar? Então lá você não precisa de muito dinheiro todo mês, não. Pelo contrário, pro seu próprio sobrado, é assim, ó, mensais de R$ 495? Apenas R$ 495 por mês, e num prazo curtíssimo. Como é que é? Tem uma taxa de inscrição, né? Tem, tem uma taxa de inscrição de R$ 281, e a adesão, apenas R$ 495, adesão, três parcelas de R$ 1.267, por seu sobrado. Então, repetindo, ó, a inscrição, R$ 281, adesão, três parcelas de R$ 1.267, mensais, só R$ 495, pelo seu próprio sobrado, lá em São Bernardo do Campo, se você gosta, ali na rota dos restaurantes. Dá uma ligada, de domingo a domingo, das 9h às 19h, marketing é a Biterra, né? A Biterra, tá aí, cooperativa Terra Paulista, o telefone é 7530985, 7530985, das 9h às 19h, ou 55853167. Quer dar o endereço pra quem quiser ir lá direto, ou não? Liga melhor. Não, não, pode ligar, mas vou dar o endereço, é Rua Felipe Camarão, 307, D. Marque. Então, ó, repetindo o telefone pra vocês, 7530985, ou 55853167, Residencial Mirantes, São Bernardo.